A paz do Senhor, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso momento de reflexão, momento de olharmos para nós, olharmos para Deus, pedirmos que o nosso bondoso, poderoso Deus toque em nossas vidas logo pela manhã e dirija os nossos passos, isso é poderoso, isso é maravilhoso. Gente querida, eu quero iniciar hoje, esse dia 13, 14, melhor dizendo, 14 de dezembro, uma série de reflexões, até dia 31, em que eu vou trabalhar algumas palavras-chave da nossa vida, palavras-chave para todo crente, que você não pode perder de foco, você não pode perder de mente. E eu quero começar, e antes deixa eu te perguntar, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, vem participar, a gente todas as manhãs tem refletido na palavra de Deus, temos orado, temos lido a Bíblia e também temos feito as nossas orações da noite, tá bom? Então se inscreva, compartilhe, deixa o seu like, o seu joinha, ao final desse vídeo você também deixa um comentário aqui, um pedido de oração aqui nos comentários, como você quiser, tá bem? Então a primeira palavra que eu quero hoje trabalhar com você é uma palavra que, nessa reta final de ano, e no início do ano que vem, você vai precisar trabalhar ela com mais frequência, com mais abundância, porque ela é uma palavra importante, ela traz em si um conceito, um princípio muito importante, que diz respeito inclusive ao nosso Deus, e você vai entender já já. Eu quero trabalhar com você hoje a palavra chamada, a palavra empatia. O que é empatia? Empatia é compreender o outro, é colocar-se no lugar do outro, é tentar perceber os seus sentimentos, o seu modo de ser, e dessa forma você então abrirá uma porta de diálogo, você abrirá uma porta de compreensão, porque você não olhará apenas do seu ângulo, mas você vai se colocar no lugar da outra pessoa também, para que você possa perceber como é enxergar do ângulo que ela está enxergando e olhando para você. Você vai desenvolver entendimento quando você faz isso, você também será mais tolerante com as pessoas, em especial nesses dias, reta final de pandemia, esperamos em Deus que seja, a gente anda muito intolerante, mas muito mesmo, a gente precisa mudar isso. Afinal, estamos chegando no Natal, Jesus Cristo nasceu, e quando eu disse que empatia tem tudo a ver com o nosso Deus, Deus veio até nós, na pessoa de Jesus Cristo, para entender, para saber, e para assim, tomar sobre si as nossas dores, morrer na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, e com isso abrir um caminho de volta ao céu. Então, Jesus Cristo praticou a empatia, a empatia de vir até o meu mundo, até a minha realidade. Ele não se importou, ele vivia no céu, ele estava na presença do Deus Todo-Poderoso, fazendo parte da Trindade Santa, mas ele deixou a sua glória, ele deixou a sua majestade, para vir pisar nessa terra, empoeirada, essa terra difícil, ser traído, ser humilhado, ser espancado, e ser pregado numa cruz, para morrer no nosso lugar. Jesus fez isso por mim, fez isso por você. Então, nessa reta final de ano, eu quero que você seja mais tolerante, seja mais empático, tenha empatia, pratique, tente compreender melhor o seu cônjuge, seu filho, a sua filha, tente perceber o sentimento das pessoas que estão próximas a você, tenta vislumbrar, olhar o seu modo de ser, e com isso você vai desenvolver compreensão, você vai desenvolver tolerância, e você vai ser mais assertivo. Eu quero orar por você agora, para que Deus te dê essa benção, essa capacidade da empatia, aquilo que é compreender o outro, sem julgá-lo, falando a verdade, mas compreender em primeiro lugar. Deus, em nome de Jesus, precisamos ser empáticos, ó Deus, precisamos praticar a empatia, precisamos nos colocar no lugar do outro, ó Deus, da nossa esposa, do nosso filho, Senhor, do nosso irmão, do nosso chefe, precisamos, ó Deus, ver também o outro lado, nós somos muito egoístas, e olhamos apenas a partir de nós mesmos, e julgamos que aquilo é tudo, e é o mais importante, quando na verdade, Senhor, precisamos olhar também, através do olhar das pessoas, precisamos, meu Deus, estender a nossa mão, para abençoar as vidas, e eu peço que o Senhor me ensine isso, nesse dia 14, Senhor, me ensine a empatia, porque eu quero parecer mais com o meu Deus, o meu Deus veio até mim, sem olhar as minhas dificuldades, sem olhar os meus pecados, Ele não me julgou, Ele veio até mim, porque Ele me ama, que eu possa praticar, ó Deus, esse sentimento, sentimento de amor, através da empatia, nessa reta final de ano, em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus te abençoe, você está disposto, disposta, para aprender essas palavras chaves, esses princípios poderosos, então amanhã tem mais, não perca, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz.